O que é isso? Ai, gente, e se isso for uma onça? Vamos, vamos. Quem zoa? A Patrick aprontando com a gente. Vamos lá. Não, vamos aprontar a Cury também. Acaba sendo zoado. Ai, que nojo. Ou... Machucado. Nesta quarta, 15 para as 9 da noite, a infância de Romeu e Julieta.